Aqui Ed, ó, vou te explicar pra você, olha aqui pra você ver O porquê que tem aqui a curva no prédio, que você tá apentando Sou Zé, falando que não precisava daquilo, olha pra você ver Essa rua aqui, esse aqui, ó, é o meio fio, a guia Esse aqui é o meio fio, meio fio Então seu lote é aqui dentro, ou seja, esse lote, essa curva É do, o asfalto faz essa curva, ele não vem assim não Entendeu? Ele não faz, lá não é assim o asfalto Não é assim o asfalto, entendeu? Ele tem essa curva Ou seja, aqui no lote dele o asfalto faz essa curva, né? Aqui, ó, é a parte, olha o outro lado da avenida, né? Corta lá, e aqui corta pra cá, corta pra cá Ou seja, aqui tem uma curva Então aqui, ó, o meio fio faz isso aqui E aqui é o seu lote, a divisa do lote Se for fazer, ah, vamos tirar isso aqui pra fazer isso no quadrado igual você pediu O que é que acontece? Ia fazer simplesmente isso aqui, ó Você tem que ter essa medida, que é a diferença que pede no projeto Aí o que que ia acontecer? Ia fazer isso aqui, ó Ou seja, você ter o quadrado, você ia morrer nessa medida aqui, ó Não tem condição de fazer, e devido a esse anel Que já é próprio da guia Da guia do asfalto Então se caso fosse fazer assim, aqui, ó Pegar aqui, vamos supor, dois metros, um metro e cinquenta Do meio fio, fazer quadrado aqui Aí o que que você tinha que fazer? Fazer isso aqui, ó Você ia ter que perder aqui, ficar cinco metros pra você perder essa área todinha Ficar de ser quadrado Então devido ser curva, faz a curva também Aí o que que eles fizeram, ó Colocou aqui um metro e meio, ou dois, não sei o que pediu no projeto E foi fazendo a mesma curva aqui Aí só que ele fez aquele design lá Em cima, vai ter uma lade mais afastada Aproveitar mais a área ainda E vai ficar aquele design bonito na frente do prédio Aí lá em cima, ele vai vir pra cá Lá em cima, no segundo andar, já vem pra frente, né Zé Marinho? É, ele já vai lá fora É só embaixo que vai fazer essa curva Porque o asfalto faz essa curva Tem que ter, devido a sua área que você tinha aqui, ó É curva o seu O seu lote, entendeu? Por isso que teve essa curva Então isso aí tem que ser assim mesmo Não, que ó, você ia perder o terreno todo Pra fazer isso aqui, pra se cobrir aqui Na mesma medida que precisa Você ia perder aqui Aí ia ficar, o que? Ilegal, na prefeitura Não ia ser aprovado Fique quadrado e no lugar que é redondo Ou você tinha que fazer Quadrado ou então que design bonitinho assim Aí ficou que tem bonito O cara vai fazer uma fachada bonita Você viu no projeto arquitetônico Vai ficar filetoso, entendeu? Por isso que é desse jeito Beleza, então Falou, até mais Vou chegar ali que tá, ó Na hora de ir embora, né? E aí